Duas pessoas foram presas, suspeita de tráfico de drogas em Pedra Azul, nossa querida Pedra Azul. De acordo com a polícia, um dos suspeitos estaria usando os próprios filhos. Ó, 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 os filhos para entregar as drogas. Ei, Cruz Credo, não quero ter um pai desse nunca, Fantônio. Pois é, Nicol Medes, pois é, Nicol Medes. Essa ação da Polícia Militar contou com o apoio do Conselho Tutelar e agora também com a parceria com a Polícia Civil para investigar essa situação. A polícia recebeu informações de que um determinado cidadão, ele estava envolvido no comércio de entorpecentes na casa dele. Então as pessoas chegavam perto da janela, pediam a mercadoria, recebia, botava no bolso, saía. Chegava, pedia a mercadoria, saía. Aí a polícia observou e abordou uma dessas pessoas que fez a compra de entorpecente. E aí ele confirmou que realmente havia venda. A partir daí a polícia, a equipe comandada pelo tenente Lomba, conseguiu a ordem judicial de busca e apreensão. E foi cumprida a busca e apreensão, foi encontrado entorpecente na casa. E ainda essa situação de comércio, de que o cidadão, o suspeito de fazer esse comércio de entorpecente dentro da casa dele, na cidade de Pedra Azul, às vezes utilizava as crianças para poder entregar a mercadoria ilícita. Por essa razão, o cidadão, o que comprou, o que vendia, os dois foram parar na delegacia. Evidentemente acompanhados o comerciante, esse suspeito de comercializar a droga, foi acompanhado da advogada dele. E o conselho tutelar ficou responsável de amparar a criança, as crianças e também a mulher do suspeito, para decidir agora o que vai acontecer. Agora, Nicomédias, não bastasse o cidadão vender drogas e ainda utilizar os próprios filhos para poder entregar a mercadoria. Esse é um exemplo que realmente precisa receber uma punição, uma avaliação das autoridades, Nicomédias. Mas aí a ação preventiva da polícia militar. Sim, a ação preventiva é importante, mas é lamentável, né? Os detalhes dessa ocorrência são de fato lamentáveis, lamentáveis, lamentáveis. Como é que pode, gente? É, graças a Deus meu pai já foi embora, Fão Antônio, em 1994. Mas meu pai jamais me mandaria fazer um serviço desse aí. Cruz credo, meu Deus. Ei, Fão Antônio, você voltou, voltando, hein? Cruz credo. Pai que manda filho mexer com droga. Cruz credo.